Comprar carne bovina não é fácil. Tem que estar atento a uma série de cuidados que pode influenciar diretamente o que vai para a nossa mesa. Dona Socorro sabe bem disso. Assim, se tivessem com mau cheiro ou a cor diferente, aí ela já não está boa. Mas os cuidados são necessários. Afinal de contas, está em jogo a saúde da nossa família. O primeiro requisito para verificar a procedência da carne é ter o selo de inspeção federal. Então, para comprar uma carne, o ideal é que todas tenham o selo. E verificando a carne, olhando o ideal, são ver as características sensoriais. Então, a carne própria para consumo, ela vai ter uma característica vermelho vivo, a cor dela. Então, os pigmentos da carne reagem com o oxigênio e tornam aquela cor vibrante. Mas ao comprar a carne, além das dicas que a nutricionista passou sobre a qualidade e o aspecto do produto, você deve também ficar atento à higiene do local onde você está comprando. Mas se você pensa que só mulher liga para este tipo de cuidado, está enganado. Os homens também estão atentos, principalmente para a higiene do açougue. A higiene do local, que é muito importante. E as pessoas que manuseiam, manipulam esta carne. Qualidade, porque a gente tem que ter cuidado com a saúde, né? E a vigilância sanitária também está de olho nos estabelecimentos que comercializam carne. O nosso setor, ele atende as denúncias, que são enviadas através do 150. E fazemos também a parte de vesturias rotineiras, independente de qual seja o estabelecimento. E também verificamos a parte de registros sanitários na sua renovação ou no registro sanitário inicial. A nutricionista chama atenção ainda para os cuidados com o armazenamento da carne em casa. A partir do momento que a carne está na temperatura de resfriamento, se não tem o freezer, você pode acondicionar ela no seu refrigerador e ela deve ser consumida no máximo em até 3 dias. Ou então tem a alternativa de você aquecer a carne, já deixar preparada e manter também refrigerada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.